Falta pouco para a Black Friday, uma tradição americana que surgiu nos Estados Unidos e que é vivida na sexta-feira após o feriado de ação de graças, no dia 28 de novembro. Em resumo, a Black Friday é sinônimo de promoção, é oportunidade de compra com preços menores. E para aproveitar bem esse momento, o consumidor consciente já começa a circular pelo comércio. A ideia é sondar preços, avaliar produtos e estudar a viabilidade da compra. Segundo a advogada especialista em direito do consumidor, a propaganda é chamativa, mas a cautela é um dos principais alertas. Nesse período de Black Friday, alguns empresários, inadvertidamente, divulgam algumas promoções que de fato não representam uma diminuição considerável desse valor. Ou seja, o produto sempre esteve nesse valor e agora são anunciadas falsas propagandas. A gente já aconselha os empresários a aproveitarem esse período do Black Friday, nessa época de novembro, para de fato aproveitarem, para movimentar o comércio. Então, as promoções têm que ser verdadeiras, há de se cumprir o Código de Defesa do Consumidor. E aos consumidores, o que a gente sempre aconselha é a pesquisa, a prevenção. Numa relação de consumo, como qualquer outra, é importante que haja uma pesquisa prévia para saber se aquelas promoções veiculadas nesse período, de fato, fazem jus a você aproveitar essa promoção. Com a proximidade da Black Friday, os lojistas se organizam preparando o estoque. No país, a expectativa é que esse ano a ação promocional possa registrar mais um recorde em vendas. O crescimento apontado é de 21% comparado ao ano de 2018. Hoje, ela é uma realidade no varejo brasileiro. Ficando aí próximo às datas maiores, que são de dia das mães, Natal e dia dos pais, hoje nós consideramos que ela seja a quarta maior promoção do ano. Onde esse período, o consumidor começa a fazer suas pesquisas, suas comparações de preço, até porque nós também fazemos um trabalho muito forte no sentido de preparar a loja, preparar ofertas e sortimento, né, para atender o consumidor. Ao contrário de edições anteriores da Black Friday, o consumidor piauiense demonstra amadurecimento quando o assunto é comprar. Se pesquisar é muito importante. Tem que ter cuidado, assim, com se é verdade, com essa história de cartão também. Alguma coisa que estiver valendo a pena, a gente aproveita, né, mas se não, não curto muito não. Para os especialistas, a pesquisa é o ponto de partida. Outro detalhe importante é que o consumidor precisa entender que nem todo tipo de compra dá o direito à troca. Mas se for o caso, os prazos precisam ser observados. Esse é um erro muito comum também dos consumidores. Acham que produtos adquiridos em promoções como esta vão ter direito a trocas. E, na realidade, toda compra no estabelecimento não dá direito ao consumidor à troca. As exceções são aquelas compras na internet, que são feitas à distância, que, de fato, eles teriam sete dias para o arrependimento. Então, é sempre muito importante que o consumidor, ao adquirir um produto na loja, ele tenha a certeza de que quer adquirí-lo e de que aquela promoção é válida, para que ele não tenha problemas com a troca depois. Óbvio, se esse produto tiver algum vício ou defeito, ou se ele tiver sido vítima de uma promoção enganosa, uma publicidade enganosa, ele pode, sim, buscar os órgãos de proteção ao consumidor, como é o caso do PROCON estadual, PROCON municipal, para que possa fazer algum tipo de reclamação. Para quem já tem experiência, o momento pede calma. Dá só uma olhada nesse recado. Ter cuidado com informações falsas, preços que, às vezes, colocam o preço lá em cima, propaganda enganosa, no dia de onde o desconto fica o mesmo valor.